Ô meu patrão O que você está achando da administração do prefeito Sobrinho Alagoa Grande? Nota mil Nota mil Isso é que é o prefeito do povo É um prefeito honesto, trabalhador Dá valor a todos Funcionários Isso é um prefeito, nota mil O prefeito não era para sair do poder, era para continuar Até o final da vida dele Alagoa Grande merecia o Sobrinho várias vezes, hein? Várias vezes Era outra cidade, né? Era outra cidade Era outra cidade Está sendo outra cidade Já está Alagoa Grande já é outra cidade É outra cara do Alagoa Grande Se você tivesse uma mensagem para dar agradecimento ao prefeito Você dizia o que a ele? Parabéns, doutor Parabéns Pelos cinco anos de administração na Alagoa Grande Parabéns Muitos anos de vida para o senhor E muita felicidade Mas se o prefeito Sobrinho fosse candidato e não você votava? Eu votava O prefeito Sobrinho pode ser candidato 10 mil vezes E eu voto todas as 10 mil vezes no prefeito Sobrinho Para mim é um prefeito trabalhador Batalhador Rota mil para o senhor, prefeito Valeu, Zé Pequeno Obrigado aí, Pequeno Obrigado